É, cheguei da viagem. Deve estar aqui no meu irmão. Hã? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Alô, quem que é? Sou eu. Quem é? Teu irmão. Ai, eu estava dormindo. Sem que você me acorda, né? Ah, não tem culpa. Eu nem sabia. Ah, esqueci a chave. E aí, tudo bem? Tudo. Nossa casa era pequenininha, agora pode vasculhar tudo aí. Vasculhar, é. A porta aí está trancada para lavar a roupa, ô. Tem roupa suja? Tem. Depois você me dá aí, porque eu vou lavar. Ok. Essa portinha está trancada, viu? Eu perdi a chave dela sem querer. Ah, aqui é o esgoto, onde desce a água. Tá bem. Aqui é onde passa as roupas. Aqui é o lixo. Aqui é onde que eu vou lavar a roupa, viu? Coloca essas roupas suja aqui. Tá bem. Depois vai na igreja, viu? Ok. Está acendida as luzes? Hum? Espera aí. Vou tomar um banho, fica nozinho na igreja. Tá bem. Depois é você. Hum, esqueci. O quê? O cachorro ambusou toda a brusa lá de ir para a igreja. Ah. Está brincando. Como não vou tratar de diferente. Não, vem aqui. Estou indo. Vem aqui. Estou indo. Quer lavar essas roupas aqui? É. Tá. Tá. Hum. Vem cá. Oi. Oi. Vem aqui. Já vai. Olha que água. A cor da água da tá roupa. É. Eita. Olha a coisa da tá roupa aqui. Pronto. Tá a roupa. Agora só pôr no varal ali. E está tudo coisadinho. Tá bem. Vou enxergar. Enxergar aquela aqui. Tá bom. Ô, irmão. Já está pronto para usar já. Aham. Estou brincando. Vai ficar aqui secando no varal até dar a hora de nós ir. Ok. A minha já sequei antes, tá bom? Tá. Eu vou para nós ir na igreja. Ah. 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 Eu vou dar uma volta. Ah. Ah. Olha esse calcinho aqui. Uh. Que delícia. Cara do céu. Quanto tempo eu nado. Uh. Ai, ai. Nossa. Já tem a cor do sol já. Vamos subir em cima da casa para ver. Na hora que dá. Na hora que dá 8 horas. Mas eu e o meu irmão já tem que ir. Nossa senhora. Estão me descendo. Meu Deus. Boa. Oi, Tórax. Oi, Tórax. Fabrício. Oi. Desculpa, desculpa. Miguel. Já vai. Cadê você, Miguel? O que? Nossa, a gente tem que ir logo. 8 e meia já. Ah, você está brincando. Corre, corre, corre. Corre, corre. Cadê as outras? Eu já sei a cor. Será? Pega as suas aí. Pega as suas aí. Não precisa pegar o capacete não, viu? Ah, tá. Só a roupa mesmo. Isso. Você pegou a bíblia? Está tudo bem? Tá tudo bem? Vamos quitar a bíblia. Esqueci de dar pra cima. Pegou? Peguei. Vamos embora, 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 embora. Nossa. Só trocar aqui já tá bom. Vai, 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 vai. Corre. Então, cabelo de vermelha. Ai, não. Onde que tá a igreja? Deixa eu ver. Ai, corre, corre, corre. Corre pra igreja, 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 igreja. O pastor não chegou. Ah, não. O padre não chegou até agora. É. É. Não tem que esperar ele, né? Uhum. Vou olhar na bíblia aqui um pouco, enquanto. Então, anjo, cadê o seu irmão? Acho que eu fui tomar água. A missa vai começar agora. Então. Então, a todo mundo, quando vem cá, não fique à missa, vai começar agora. E aí, padre, beleza? Tenha mais respeito. Volte lá. E não entre assim. Respeite Deus. Essa. Agora entre. Abaixe. E se declara pra Deus. Tá. Agora vem. Vem com calma. E senta aí. E pega a sua bíblia. E pega a sua bíblia. Pronto. Eu sou barato mesmo. Mas não tô nem aí, não. Não, 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 não. Cinco horas depois. Então, pode ir indo. Tá bom, padre. Nossa, o padre já estava pelos fundos. Então. Ah, caramba. O quê? Não é possível que a chave sumiu do meu bolso. Ah, você tá brincando, velho. Ah, não. Vamos lá. Pra ver se ela tá aberta aqui lá. Se não. Não tá. Não tá. Peraí. Olha aqui. Olha aqui. Mesmo nesse céu pra fugir. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Você andou fazendo academia. Isso é o que me atrapalha muito. Peraí. Eu vou lá, hein. É. Vamos. Tudo bem. A chave estava aqui no meu bolso. Tá brincando com a minha cara. Vou ter que comprar outra porta depois. Ah. O cara já tá até roncando, velho. Acabou de deitar. O cara é um... Ó. Oloco. Saí que fimim. Miguel. O refuse. O neve. Ah, eu vim para as minhas câmeras, safadinha. Você está tentando fugir. Vamos dormir logo? Tá. Trancar todos aqui para eu sair. Trancar todos aqui para eu sair. Onde o rádio avisa que tem um cara louco? Aonde você mora, senhor? Eu moro no mar. Aonde você nasce, senhor? No hospital. Ah, não sei o que é isso, senhor. O cara está parecendo uma metreadora humana. Aonde eu te meto e paro você, hein? Está acordado, Gabriel? O cara me trancou. Ah, ótimo. Ah, desculpa, Gabriel. Sem querer. Vou lavar a louça aqui. Ah, tá. Tem que arrumar o serviço. Onde é aquela caverna? Vou explorar. Ah, foi nada. Está muito sinistro para o meu gosto. Burro. Não mudou nada essa vila, velho. Olha. Por acaso, meu irmão, você não deve estar preparando a comida. Hum, pode entrar aí. Estou fazendo a comida aqui. É, o amanhã eu não fiz, não. Está cansando já? É, um pouquinho. Compre refrigerante. Muito bom. Estou fazendo a comida aqui. Não é para sair mais, não? Não, nem estou saindo. Oh, meu Deus. Está sinistro. Ah, os espíritos estão aumentando de tudo. Eu quero sopa de beterraba, sopa de coelho, ou sopa de cogumelo. Ah, de coelho. Coelho? Hum. Pronto. Vou esquentar aqui. Está esquentando ali rapidão, tá? Ok. Por enquanto, você vai prestando a perdição na comida aí. Eu vou lhe buscar um pouco de tempo aí. Tá. Ô, São Antônio. O que é que é? Você não tem mais cebolinha, não? Vou pegar aí. Obrigado, São Antônio. De nada. Vou vir aqui de novo. Não tem só de nada. Pronto. Pode ir sentando. Ah, desculpa. Eu esqueci de pôr a mesa. Eu montar ela. Pronto. Pode ir. Obrigado. Flex Football Share. Obrigado.